Vamos com mais um vídeo hoje para vocês, né? Vou estar explicando para vocês dois tipos de alimento rico em proteína e aminoácidos essenciais que não pode estar faltando na muda de pena do seu azulão. Não é só cálcio ferro que vocês devem oferecer para o seu azulão que ele vai fazer uma boa muda de pena. Não, vocês tem que estar enriquecendo de proteína e aminoácidos essenciais também. Ao longo do vídeo eu vou estar explicando para vocês o porquê vocês devem estar usando a proteína, não pode estar faltando para o seu azulão, né? E vou estar explicando para vocês também, né? Se o seu azulão, na verdade, não comer esses dois tipos de alimento, vou dar uma opção para vocês que é show de bola. O seu azulão também vai vir com uma boa formação de pena, né? Então, convido você a ficar nesse vídeo até o final e entender legal para vocês pôr em prática nos seus azulão. E convido você a estar se inscrevendo no nosso canal e venha fazer parte da nossa família J.R. Azulão e Canários da Terra. Não se inscreveu ainda? Está vendo esse botãozinho vermelho? Clica ali, beleza? E ative o sininho para não perder os conteúdos. Show de bola que a gente passa para vocês. Porque os conteúdos que a gente passa para você é sobre dicas e manejos de azulão que vai dar resultado para você. Se dá para mim, com certeza para você também. Então, sem mais enrolação e vamos lá com o vídeo de hoje. Vou estar apresentando os dois tipos de alimento rico em proteína e aminoácidos. aminoácidos essenciais para que o seu azulão venha com uma boa muda de pena. Umas penas bonitas, brilhosas, certo? Fazendo esses procedimentos que eu vou passar para vocês, com certeza o seu azulão vai vir firme e forte na próxima temporada de canto e reprodução. E não vai entrar em repasse de muda, né? Vou falar para vocês explicar certinho, para vocês entenderem o porquê não deve faltar a proteína e aminoácidos essenciais na muda de pena do seu azulão. Bom, a proteína tem a junção de fazer o quê? Para formar a creatina na muda de pena, como na formação de bico também do seu azulão. É por isso que vocês têm que estar sempre oferecendo a proteína, mas não oferece aí todos os dias que eu vou passar um alimento para vocês aqui. Uma vez por semana está ótimo. Se vocês oferecer aí uma vez por semana para o seu azulão, ele vai ficar rico em saúde e vai vigorar mais o canto na próxima temporada, né rapaziada? Bom, vocês oferecendo a proteína e também tem que oferecer também o cálcio, o ferro, né? Vou passar também um alimento aqui, show de bola para vocês, rico em cálcio, que vai ajudar também aí na muda de bico do seu azulão, como vai ajudar na muda de pena também, beleza? Esse alimento que eu vou apresentar para você, rico em cálcio, no final do vídeo eu vou explicar legal para vocês, para vocês entenderem, beleza? Bom, o primeiro alimento que eu vou apresentar para vocês, não é novidade para todos, é o quê? É as estruzadas, rapaziada. Vocês têm que estar oferecendo sim as estruzadas na muda de pena do seu azulão, né? Para que? Aqui tem os níveis de proteína, show de bola, tem todos os tipos de nutriente que vai fazer com que o seu azulão enriquece, na verdade, a saúde do seu azulão, rapaziada. Bom, ah Reinaldo, meu azulão não come as estruzadas, então fica no vídeo, legal até o final, que eu vou passar um... uma... é, vou falar um negocinho aqui, porque vocês vão entender, beleza? Que vai ajudar também a auxiliar na muda de pena, certo? Bom, estruzadas, vocês vão falar, Reinaldo, ah, aí, o meu azulão não come estruzadas, é, já tentei de tudo. Tem que insistir e persistir para vocês terem resultado. Paciência também, tem que ter paciência, é, sempre estar observando e nunca deixar de dar estruzada para o seu azulão. Eu dou dessa marca, porque o meu azulão se adaptou legal nessas estruzadas. Já dei todos os tipos de estruzadas e ele não pegou, ele só pegou essa. Então, para que eu não oferecer só essa? Mas vocês podem oferecer da marca das suas preferências. Outro alimento rico, importantíssimo, na muda de pena, que eu vou apresentar para vocês, é o ovo cozido, rapaziada. Triturado, com casca e tudo na farinhada. Vou fazer a trituração aqui para vocês e depois eu vou aplicar no azulão nosso, o sagate, que está fazendo a muda de pena perfeita na voadeira. Vou mostrar para vocês como que ele está ficando legal, está saindo os canhões legal na voadeira, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a farinhada, está vendo? Eu faço a farinhada assim, rapaziada. Eu dou uma mãozada só, uma mãozada só, está vendo? O ovo está aqui. Vou colocar, mostrar em prática para vocês, que eu não vou ficar apertando pause não, certo, rapaziada? Vamos lá, vou triturar aqui com casca e tudo, para vocês entenderem legal. Vou filmar aqui para vocês verem como que ficou. Isso eu estou enriquecendo mais o nível de proteína, como que aqui eu estou enriquecendo também de cálcio, né? O cálcio também é importante na muda de pena, para ajudar aí a formar aí as penas legal do azulão, né? E o resto aqui é a proteína, que vai embelezar as penas da sua ave, né? Não vai correr o risco de ela entrar em repasse de muda, né? Quando, tipo, acabou aí a muda de pena, o seu azulão aí, depois de um mês, vai entrar em repasse. Muitas das vezes o azulão que entra em repasse de muda é falta de proteína e é falta de outros nutrientes necessários. É o importante também, vocês oferecerem isso, rapaziada, que nem eu falo para vocês, sempre o banho de sol no seu azulão, né? Para ajudar aí o fígado a metabolizar, a funcionar legal, para poder estar trabalhando, para enriquecer mais ele de todos os nutrientes, para ele vir com uma boa saúde. Bom, triturei aqui, olha que farinhada top, rapaziada. É rico em proteína, a farinhada já tem proteína, mas eu estou enriquecendo mais de proteína, né? Para ele, para quê? Para o azulão, que nem eu falei para vocês, ter uma boa muda de pena também e está aí o quê? É enriquecendo aí a saúde dele, né? Para ele não ter perigo de entrar em repasse de muda. É tudo alimentos naturais. Bom, vocês vão me perguntar, Reinaldo, meu azulão não come estrusadas, não come a farinhada que eu passei. Tem algum outro tipo de nutrientes aí, rico em proteína, que você pode passar para mim? Sim, eu ofereço. Se o seu azulão só come misturas de semente, rapaziada, só mistura de sementes, vocês podem estar entrando com emolitan gold. O emolitan gold é rico em proteína também e vai fazer com que o seu azulão também venha aí com uma boa saúde e formar as penas, legal. Ele tem aqui, vou explicar e vou ler aqui para vocês entenderem, ó. Ele tem o ácido fólico, tem o ácido nicotínico, né? Tem vitamina B, do complexo B, na verdade. Tem o principal aqui, é o ferro queletado, né, rapaziada? E também o cálcio queletado. Isso vai fazer com que o seu azulão também venha uma boa muda de pena e também não vai correr o risco de ele também entrar em repassezinho de muda. Mas o fundamental de tudo, rapaziada, se o seu azulão entrou em muda de pena, deixa descansar o seu azulão. Limpeza, higienização primordial na gaiola. Os alimentos, vocês têm que estar oferecendo sempre para estar enriquecendo, como a proteína, que nem eu falei para vocês, aminoácidos essenciais. Como vocês podem estar oferecendo também o cálcio, o ferro, rapaziada. Vocês entenderam? Só assim, para o seu azulão vir firme e forte e vigorar o canto na próxima temporada. Ah, queria falar para vocês sobre o Emolitam Gold. Como administrar o Emolitam Gold na muda de pena? Ele também, ele ajuda também, se o seu azulão tiver com muda encruada, ele ajuda a desencruar sim. Mas, se seguir os procedimentos que a gente passa sobre o Emolitam Gold, com certeza o seu azulão vai desencruar a muda. Se você não assistiu o vídeo sobre o Emolitam Gold de muda encruada, na prática que eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card aqui, para vocês assistirem passo a passo como resolvi a muda encruada num azulão que eu tinha, que era o Falcão Azul, não, era o Mandrake, desculpa. Azulão Mandrake eu tinha, o primeiro azulão aí que eu filmei no canal, que eu adquiri. Beleza, rapaziada? Como administrar o Emolitam Gold? 15 dias consecutivos, para 15 e volta mais 15, rapaziada. Quando ele estiver aí na muda de pena. 30 dias está ótimo. Quer dizer, 15 dias para 15, vai dar 30 dias e volta mais 15. Beleza? Eu vou falar, eu não vou administrar o Emolitam Gold para os meus azulão aqui e os demais pássaros meus que estão na muda de pena, porque eles comem tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. A farinhada, as estrusadas, legal. Eu vou oferecer, eu comprei o Emolitam Gold para oferecer para um canário da terra aqui, que está com muda encruada. Vou mostrar para vocês passo a passo como desencruar a muda de canário da terra e também azulão. Serve para azulão também. Por isso, fique ligadão nos nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho. Beleza, rapaziada? Vou mostrar outro alimento aí que vocês podem estar dando também para o seu azulão, que nem eu falei para vocês, rico em cálcio. É esse aqui, abobrinha. Se o seu azulão também estiver na muda de bico, vai ajudar, auxiliar legal a ele fazer uma boa muda de bico também, que vai ajudar também a desbastar um alimento mole e legal. Vou oferecer para os meus azulão, que eu falei para vocês, esse aqui, meu azulão. E eu vou oferecer também a abobrinha. Vocês vão ver como ele pega legal. Beleza, rapaziada? Vamos lá, vou apresentar para vocês. O nosso azulão, como está, acabei de colocar também, a abobrinha ele já está pegando. Olha como ele está fazendo uma muda, rapaziada. Olha os canhão nascendo na cara, está vendo? Isso aí, olha nas asas dele, isso aí no canhão também. Coloquei ali também a farinhada, rico em proteína, que eu falei para vocês. Está vendo como o nosso azulão, ele está fazendo uma boa muda, rapaziada? O que é fundamental é a voadeira. Eu agrego na voadeira, olha lá, ele já vai lá na farinhada, está vendo? Eu agrego a voadeira para ele fazer uma muda segura, entendeu, rapaziada? Uma muda perfeita para não correr o risco de ele também entrar em repasse de muda, está vendo? Olha como que ele aprecia e muito. Eu adquiri também os tenebros, arrumei os tenebros para me estar oferecendo para eles. Se vocês quiserem que eu fale sobre o uso de tenebros para a sua ave, qualquer tipo de pássaro, deixa nos comentários abaixo que eu vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês entenderem um pouco mais sobre tenebros. se deve oferecer para o pássaro, para o azulão ou não. Olha lá, ele já está meio carecão, mas ele vai vir com uma boa muda de pena. A importância é o quê? É vocês oferecerem os alimentos essenciais para ele poder estar fazendo uma boa muda, rapaziada. Beleza? Vou ficando por aqui. Agradeço vocês que ficaram até o vídeo, até o final. E tamo junto. Se esqueceu de deixar seu like, deixa seu like, que o like é importante para o fortalecimento do nosso canal. E se inscreva se você chegou agora e se identificou com o nosso canal. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu, galera. Fui. Fui.